Me faz a melhor mulher E ouvir tu dizer, remitir a emoção Me faz melhor que o meu agora Tenho tanta pressa, o meu grande amor Mostre, fala pra me ver De olhos nos olhos, quem nunca mentiu Me faz a noite mais louca Que eu quero com você, igual nunca fiz Quero ser a grande mulher, especial pra você Com você eu quero estar com você Ser feliz, quero tudo como quiser Tô feliz, realizada Dessa vez você foi demais Posso dizer que sim Andai Líbano, sorrido Me faz a noite mais louca Que eu quero com você, igual nunca fiz Me faz Pega a minha toca e me fala só de amor Será que você me ama do jeito que fala Que eu quero com você, igual nunca fiz Que eu quero com você, igual nunca fiz Eu quero com você, igual nunca fiz Dessa vez você, igual nunca fiz Posso dizer que sim Quero ser a grande mulher, especial pra você Eu quero estar Quero tudo, tô feliz E deixa eu ver se você foi demais Posso dizer que sim